Ó, estamos falando, né, de idade, de comemorações, enfim, preste atenção, as festas estão chegando mesmo, onde tem festa, tem que ter Cerezer, ainda mais com a promoção Cerezer e você na terra da alegria, tá aqui ó, essa coisa mais linda que vocês estão vendo aqui no telão, muito bem, que vai sortear cinco, falei, cinco viagens pra essa praia maravilhosa que é a Praia do Forte, lá na Bahia, participar é uma facilidade, você quer ver? E aí meus lindos, não há dúvida, é? Zé, não sei o que Cerezer levar, eu gosto dessa clássica. E a maçã sem álcool? Eu gosto, se bem que minha mãe ama essa de morango aqui. Então não tem dúvida, leva as três. Na compra de três garrafas, você ganha um prêmio e ainda concorre a cinco viagens pra Praia do Forte. E aí, decidiram? Não, vete. Promoção Cerezer e você na terra da alegria, pra você comemorar as boas festas com prêmios e o astral lá em cima. Biba com moderação. Ei, vete, imagina só, concorrer a uma viagem pra Praia do Forte e ainda ganhar um prêmio pela sua compra. Aula de dança pra você entrar no clima da viagem, vale compras de moda pra receber o ano novo com estilo. Então, aproveita, compra Cerezer maçã, sabores sem álcool, edição limitada, vintage, pra dar de presente pra mamãe, pra vovó, pra toda a família. É só você acessar Promocal Cerezer, não é promoção, é promocalcerezer.com.br e participe. Agora, ouve o recado do tio Rony, aprecie com moderação, tá? Beleza?